nos acrescentariam e nos levariam a um nível de transformação e maturação jamais vivenciado. Essa experiência nos fez entender a importância de um curso superior em nosso processo de formação, enquanto alunos, profissionais, enquanto pessoas. E aos mestres, nossos queridos mestres, o que dizer-lhes? Nosso sincero respeito e reconhecimento do quanto vocês estão inerentemente ligados ao nosso processo de formação. Nosso carinho a vocês, mestres, que souberam, além de transmitir seus conhecimentos, transmitir-nos suas experiências e apoiar-nos em nossas dificuldades. Muito obrigado. E a nós formandos. Nosso trabalho vai preencher uma parte grande de nossas vidas. E a única maneira de estarmos realmente satisfeitos é fazer o que acreditamos ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que fazemos. O seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de um outro alguém. Não fique preso pelos dogmas que é viver com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. Bons alunos escondem certas intenções, mas alunos fascinantes são transparentes. Eles sabem que quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolhas escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Lembrem-se sempre, conviver é uma arte. Arte de saber respeitar e de aceitar os limites e defeitos do outro. Por isso, meus caros colegas, devemos pensar que vencemos uma etapa, mas que a caminhada ainda não acabou. Pelo contrário, está apenas começando. Sendo assim, da mesma forma que conseguimos vencer esta parte, conseguiremos vencer todas as outras, com coragem, determinação, confiança em nossas capacidades e inteligência para aproveitarmos tudo o que foi nos ensinado até hoje. E nunca, jamais, deveremos abrir mão da ética, do respeito e da valorização à vida, tendo sempre a consciência do quanto fazemos parte e somos responsáveis pelo processo de conscientização da sociedade como um todo. É preciso contribuir com a formação de sujeitos críticos, conhecedores de seus direitos e deveres, enquanto cidadãos. Enfim, mais uma vez, agradeço a todos que colaboraram para que pudéssemos estar vivendo hoje, este momento feliz e inesquecível. Em nome de todos os formandos, o nosso muito obrigado a todos. Magnífico reitor, padre Pedro Rubens, meus caros colegas, coordenadores de curso, estimados concluintes, senhoras e senhores, muito boa noite. Serei breve, porque vou ter a ajuda do meu colega, funcionário da Unicap, convidado pela Estilos para fazer parte desta cerimônia, o Diego, o nosso cantor. O tempo vivido por vocês, na católica, no exercício da vida acadêmica, passou. É fato. Tudo passa. Tudo sempre passará. Trago aqui Lúcio Santos. O tempo vivido não fez mágica, mas fez mudança. Por vezes, não no alcance da nossa consciência. Mas a católica provocou transformações em vocês, e vocês transformaram a católica. Nada do que foi e será, do jeito que já foi um dia. Porque lá vocês estiveram, e lá vocês deixaram sua marca. Então, para vocês, há tanta vida lá fora, e para nós, aqui dentro sempre, vocês estarão. E Carmen, que fez a homenagem aos pais, falou de saudade. Saudade é a felicidade que fica. E sentiremos saudade. Mas saudade, como disse no dia da aula da turma de jornalismo, que tive a honra de ser professora homenageada e lá estive com eles, eu disse que chama-se de dor o que é saudade. Mas saudade não é dor. No espaço em que se julgue alguma distância, eis que saudade não é dor. É senão o amor, em estado incondicional de continuar sem amor. Diego. Muito obrigada. Boa noite. Felicidade, gente. Aplausos 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 Vêem ondas com o ar E me lembram de mim Tudo que se verão é igual ao que a gente viu ao risco Tudo, meu pelo todo Não adiante a fugir, mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que for será de novo Tudo sempre Vai ser da praia Não adiante a fugir, mentir Como uma onda no mar Não adiante a fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Não adiante a fugir, mentir Não adiante a fugir, mentir Como uma onda no mar 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 Aplausos 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 Começar a chamar os alunos laureados Os alunos laureados para receber a laurea acadêmica Dos seus respectivos coordenadores de curso Quero lembrar os alunos que à medida que forem sendo nominados para o curso Se posiciona à frente da mesa, à frente também dos seus coordenadores Pelo curso de administração, formando Leandro Salustiano do Amaral Aplausos 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 Pelo curso de ciências econômicas, formando a Bárbara Bárbara Melo Luiz Aplausos 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 Pelo curso tecnológico em fotografia, formando a Linen dos Santos Gonçalves. Aplausos 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 Antes de conferir o grau a Elaine Eu acho que merece um destaque Elaine, você é muito tímida É conhecida por ser muito tímida Mas nós estamos diante da aluna Que de todos os centros de ciências sociais Teve a nota mais alta Eu, Pedro Rubens Ferreira de Oliveira Na qualidade de reitor De acordo com as leis da República Federativa do Brasil Conforme preceitua nossa legislação Confira o grau de tecnóloga A concluinte Elaine dos Santos Gonçalves Do segundo semestre de 2012 Que eu recebo em seu nome E na representação dos formandos Que de direito concluíram a graduação Parabéns Convidamos agora a formanda do curso de Publicidade e Propaganda Sinara Leal de Andrade Entrega simbólica dos Ficomers Senhoras e senhores Passaremos a entrega simbólica dos Ficomers Pois não Magnifico e tudo A gente alterou a ordem Porque depois a emoção aumenta E aí vocês vão ficar mais livres Não ter que escutar o discurso depois Podem sentar Bom A conclusão do curso de vocês Dos concluintes de dezembro de 2012 Na verdade Coincidiria com aquilo que foi chamado O fim do mundo Então O mundo não acabou Mas a humanidade Continua Ameaçada Pois A nossa humanidade Nunca alcançou Um grau tão alto De conhecimento e de tecnologia E paradoxalmente Nós continuamos a presenciar Dramas, intolerâncias Tragédias E atos desumanos Não me refiro Evidentemente Às catástrofes chamadas naturais Mas a cota de responsabilidade do ser humano Em tudo aquilo que acontece Nesse sentido Vocês são Os profissionais De depois do fim do mundo Ou seja Os profissionais Que poderão assumir A responsabilidade da construção De um mundo diferente De um mundo novo De uma sociedade sustentável Desde a superação A tentativa De superação da pobreza As ações Socioambientais Então Essa construção Do mundo novo Supõe Novas exigências Implicando Implicando a responsabilidade De profissionais Atentos Atentos Não somente Às necessidades básicas Mas também Às condições De uma vida saudável Individual e socialmente Local e mundialmente Nesse passo As áreas do saber Representadas pelos cursos Do Centro de Ciências Sociais São bastante estratégicas São muito importantes E eu diria até mesmo Indispensáveis Aqui agora Nós estamos reunidos De diversos cursos Como vocês puderam testemunhar Mas o que a gente não vê Por trás de cada formando São os vários percursos de vida Que eles tiveram que fazer Tudo isso Numa só festa Seria impossível Elencar A importância De cada um Dos 12 cursos Do CCS Desde O curso de Ciências Sociais Que começou em 1957 Hoje o Serviço Social Aos mais recentes Sobretudo Os novos cursos tecnológicos De nível superior Esse é o centro Da universidade Que mais criou Cursos novos Nesses últimos 4 anos E por isso Nós estamos muito felizes Da formatura De vocês aqui De fato Trata-se de um centro Que tem uma história De cursos pioneiros No norte e nordeste Tanto na data De fundação do curso Como na concepção Do curso Há cursos com grande Inserção no mercado De trabalho Qualificando Quadros para o nordeste Igualmente Há cursos Importantes Na ação e transformação Social Da nossa cidade Da nossa região Todos os discursos Contam com o reconhecimento Acadêmico de qualidade Um selo de qualidade Conferido pelo MEC Por outras instâncias E ao mesmo tempo São agraciados Constantemente Com várias premiações Locais Nacionais E até internacionais No entanto No meio de todas Essas conquistas Eu queria destacar Diante de todos vocês A maior aposta Que a Universidade Católica faz E que pode ser Resumida Numa frase A qualidade Acadêmica Dos nossos cursos Visa A excelência Humana Então Todo o nosso Investimento Em qualidade acadêmica Visa A excelência Humana De cada um De vocês De uma parte Nós apostamos Tudo o que temos Sabemos e somos Na formação Profissional De qualidade De outra parte Nós consideramos Que todo o conhecimento É apenas Um meio Um instrumento Para a transformação Das pessoas E das realidades Começando De cada um De nós Mas abraçando A humanidade Inteira Com a interconexão De hoje Cada ato De um ser humano Singular Seja um ato Bom Ou considerado Ruim Ele pode ter Uma repercussão Internacional A história Da UNICAP Agora Mais que nunca Como foi Cantado aqui Está relacionado Com as conquistas E realizações De vocês Daqui para frente Tudo o que vocês Fizerem Sem querer Culpabilizá-los Nós vamos nos sentir Responsáveis De alguma forma E essa Relação É que nos faz Solidários É como uma Missão comum A saber O que a gente Poderia chamar De humanização Da sociedade Uma humanização Que pode se fazer Através do trabalho Do compromisso De cada um Vocês fazem parte Não somente Dos arquivos Da universidade Mas daquilo Que a gente Gosta de chamar O nosso patrimônio Vivo Eu quero agradecer De modo muito especial Aos pais e familiares Aqui presentes E também Aqueles que partiram Ou que por algum motivo Não estão aqui Nós sabemos Que estudar na católica Significa investir Significa fazer sacrifício Significa renunciar A muita coisa Para poder chegar Ao dia de hoje Por um lado Eu tenho consciência E eu posso dizer Uma consciência tranquila De que vocês Não vão se arrepender Pois o tesouro Que esses concluintes Carregam Não tem preço Nem poderá ser roubado Por ninguém Eles vão carregar Para o resto Da vida deles Por outro lado Eu quero De uma maneira Muito honesta Registrar Diante de vocês Um protesto Um protesto Contra o ensino Educacional brasileiro Que não investe Na qualidade Na qualificação Dos profissionais E dos cidadãos Que o nosso Brasil Necessita E por que o Brasil Não investe É preciso Que as famílias E a universidade Façam Os sacrifícios Que vocês fizeram O nosso maior desejo É um compromisso Mas nós não temos Dato para realizá-lo O nosso maior desejo É que a Universidade Católica de Pernambuco Possa Que a Universidade Católica de Pernambuco Seja acessível A todos Sobretudo Aos mais necessitados O Brasil Tem avançado Muito nas políticas Públicas E a Universidade Católica de Pernambuco Adere a todos Os programas E benefícios Propostos pelo Estado Como por exemplo O ProUni Nós temos O maior ProUni Do Estado De Pernambuco E o nosso ProUni É 100% Nós tentamos Inventar bolso O tempo todo Mas mesmo assim Nós sabemos E nos dói Ter consciência De que tudo Que nós fazemos Ainda não é suficiente Para atender As necessidades Daqueles que nos procuram Nesse sentido Eu quero agradecer De modo muito especial Embora breve Aos professores E funcionários Que assumem A Unicap Como verdadeira Missão de vida Parece até Que quanto mais Dificuldade A gente encontra No nosso dia a dia Mais a gente Se apaixona Pelo que faz A Unicap Não é uma universidade Normal Ela é uma paixão E por isso Tudo que a gente faz Está muito carregado Porque a gente faz De coração E de alma Muito obrigado A todos vocês Que representam Essa comunidade Professores e funcionários De teimosia em teimosia A gente chega lá Agradeço enfim Aos ex-alunos Do CCS E aos futuros Profissionais Ou já atuais Profissionais De Pernambuco Vocês são a razão Do nosso existir E não vou cantar Nenhuma música Do Roberto Carlos Para dizer isso Vou dizer só isso Essa frase Pode parecer banal E muito romântica Mas é também Muito verdadeira Primeiro porque Não há universidade Sem estudantes E os estudantes Da católica Não são De qualquer tipo Eles tem características Bem próprias Segundo E aí uma característica Dos nossos estudantes A inquietude E a exigência Dos estudantes Da católica Contribuem No dia a dia Para a melhoria Da instituição Graças a reclamação De vocês Que vocês fizeram Individualmente Ou através De organizações Estudantis Graças Aos esforços De professores E funcionários A universidade Se renova Todos os dias Enfim E em terceiro lugar Vocês são a razão Do nosso existir Porque a vitória De vocês hoje E o sucesso Que vocês terão No futuro Encorajam A universidade católica De Pernambuco A continuar A sua missão Depois de 70 anos Para concluir Eu gostaria De reafirmar A identidade Humanística Da universidade católica De Pernambuco Evocando Metaforicamente A asa branca Logomarca Da Unicap A asa branca Além de ser Símbolo da paz Uma região marcada Por violências E injustiças Essa pombinha nordestina Recorda Constantemente A resistência Do nosso povo E a sua Inventividade Capaz de transformar Cada dificuldade Em um novo projeto E cada desafio Em uma nova esperança E segundo a fé Castan A esperança Não é apenas Aquela Não é aquela A última que morre Mas é aquela Que não morre nunca Trata-se Como diz São Paulo De esperar Contra toda a esperança Porque a esperança Não decepciona Exatamente Porque o amor de Deus Foi derramado Em nossos corações Pelo Espírito Que nos foi dado E que lateja Dentro do nosso peito Que vocês Que vocês possam Alçar Novos voos Com a coragem De uma asa branca E com a certeza De que a liberdade Que a verdade Liberta E vivifica Antes da despedida Afinal Quero renovar Um convite Assim como a volta Da asa branca Cantada por Luiz Gonzaga Eu espero Que vocês voltem Sempre A Unicap Seja para fazer Novos cursos De graduação E pós-graduação Seja para trabalhar Conosco E aí Levante-se Dessa mesa Que trabalha conosco Quem já foi aluno Da católica Como vocês veem Já é uma marca Da instituição Ou então Voltar a católica Para matricular Os filhos E as filhas De vocês Ou então Para visitar A gente Ou simplesmente Tomar um café E dizer Que vocês Que vocês Obrigado.